A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus! Eu não acredito! Eu não acredito! Como eu fui burra! Mas agora tá tudo certo! Agora tá tudo resolvido! Ah, você! Como você é inteligente! Você tem plano diabólico desses! E além de inteligente É linda! Gostosa! E esses lábios, hein? Se eu fosse solteira Eu casava com você! Que saco! Alô! Como? Acredito! Mas que... Filho da puta! Não! Não! Eu não vou resolver isso agora! Eu não vou! Eu só vou resolver isso amanhã! Eu só vou resolver isso amanhã! Entendido? E não me importune! Não me importune mais! Ok? Que merda! 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 Meu Deus! Eu só queria um minuto de paz! Eu só queria um minuto de sossego! Eu só queria um pouquinho de sossego! Aqui! E na minha casa! E na minha casa! As minhas coisas! Eu queria um pouquinho de tranquilidade! Tanto! E tudo nas minhas costas! Tudo nas minhas costas! Eu não queria que fosse assim! Eu não queria que fosse desse jeito! Mas eles me provocaram! É isso que eles queriam! É isso que eles vão ter! É isso que eles vão ter!